Finalmente rapaziada, a Capcom lançou pra gente um patch do Dragon's Dogma 2 que prometeu dar uma corrigida na performance do jogo, quer dizer, eles falaram que esse patch de melhoria na performance ia vir um pouquinho depois, mas só de ter umas opções de desligar ou ligar Ray Tracing nos consoles e botar um framerate máximo já deu aqui uma diferença notável como a gente pode ver. Mas, será que realmente é o suficiente ou a gente vai ter que esperar realmente o patch de performance que eles falaram que vai vir depois pra ter aqui o potencial máximo da performance do Dragon's Dogma no PS5 e no Xbox? Então chega comigo, vamos mandar um confrita nisso, galera, se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todos os dias, estamos rumo aos 100 mil inscritos, a gente só vai chegar lá se inscrever aí abaixo, mano, também fazer parte do clã rumo a essa jornada aos 100 mil, eu conto com vocês, então, bora nessa! Fala, galera, aqui é o Kaká, e é, mano, o que a gente vai fazer aqui é dar uma olhada numa comparação que foi feita pelo... é hora, lista de Beats, pô, o cara sempre faz aqui umas comparações muito massas, então vou estar deixando o link dele aí na descrição pra você dar uma conferida na íntegra, né, na comparação que ele fez aqui, e você também ir lá e deixar aquele like lá pro mano, que ele sempre faz umas comparações muito massas aqui pra gente. Então, vamos dar uma olhada, cara, desligar o Ray Tracing, né, o que o Ray Tracing faz no jogo? No Dragon's Dogma, o Ray Tracing, ele é mais ligado à iluminação que a gente tem aqui, então, como a gente vai poder ver, não é nem, né, no clássico da... dos reflexos, e vamos ver se vai dar uma diferença boa a gente ligar ou desligar o Ray Tracing. E é, como você pode ver, tipo assim, a iluminação do cenário, ela ficou mais sombria, né, tipo, a gente vê que a sombra que a árvore tá fazendo ali, ela fica mais realista, ela fica mais precisa, então a ambientação do jogo, ela vai dar uma descida se a gente desligar aqui o Ray Tracing, né, isso vai ser sentido. Um pouco aqui na cidade, ó, Ray Tracing desligada, ligou, você viu ali atrás como é que, onde não tem uma iluminação batendo, ficou tudo escuro? E até a gente vê ali um pouco ali na, na estátua, né, como é que a iluminação da tocha, ela ilumina aquele lugar ali de uma forma um pouco diferente. Você vê que tá tudo um pouquinho mais amarelado, assim, por conta da iluminação das tochas que tem no cenário, onde que sem Ray Tracing fica meio azulado, fica um azul meio esquisito, né. Vamos ver aqui mais umas comparaçõezinhas. Ligando o Ray Tracing até... Olha, dá pra ver até que a sombra vai passando ali, né, no ambiente. Você vê que tem uma... não é nada do reflexo, mas você vê como é que a água, ela fica diferente por conta da iluminação, a coloração da água, ela fica um pouco mais realista, fica um pouco mais escura do que deveria estar. Até nas rochas também fica bem diferente, né. Uma última olhada, então, antes de a gente partir pra performance. Ligou o Ray Tracing. Ó, mais uma vez lá atrás, tá vendo, onde é uma área que a gente não tá batendo luz, agora tá realmente escura. Né, lá atrás do... do principal. É que botou o nome do principal e depois viu que não dava pra trocar o nome do Pawn e aí ficou nessa. Ficou o nome do seu Pawn principal, né. Eu vi que tem muita gente que fez isso, achava que dava pra trocar o nome. Igual dava no Dragon's Dogma 1 e não dava. Ó, mas é um cenário interno. Olha ali, nossa senhora. Você vê como é que o Ray Tracing na iluminação, ela faz bastante diferença, né, cara. Ah, só ficou mais escuro. Não, ficou mais preciso, ficou mais realista. Ali não tá batendo luz, ali é pra ficar escuro mesmo. E tudo ficou mais amarelado, né. Porque a cor da luz ali, da... da fogueira, ela espalhou ali pelo ambiente. Então, essas são as diferenças que a gente vai ver aqui no quesito do visual. Vamos ver aqui então já. Estamos aqui direto, né, pra ver como é que tá a diferença na performance, cara. E como a gente vai ver, nas cidades, cara, desligar o Ray Tracing não fez muita diferença. A gente tá olhando aí pra uns 4 FPS de diferença. Pô, nem vale a pena, né. Principalmente porque ainda tá na casa dos 30. Então, seria ideal locar em 30 FPS, igual a gente tá vendo ali, né, no canto esquerdo. Mas por que que isso acontece? Porque na cidade, o que tá gargalando não é a GPU. Não é o fato de ligar ou desligar o Ray Tracing. A placa de vídeo e as configurações gráficas não vão interferir nisso. É sim por conta da CPU, do processador. Então, desligar o Ray Tracing não afeta. Ligar ou desligar não afeta o tamanho do processamento que ele vai ter. Então, por isso que a gente não tá vendo uma diferença muito notável aqui, nas cidades, quando a gente desliga o Ray Tracing, né. Então, infelizmente, ainda é uma coisa que tá perrengando nas cidades. Olha, desceu ali pra menos de 30, mesmo com o Ray Tracing desligado. E o Frame Time, como a gente vai vendo ali no canto esquerdo, né, tá uma loucura. Até com o Frame Rate travado em 30 FPS, você vê que tá dando uns spikezinhos, né. Quando há esses picos de spike, o vermelho tá todo pra lá e pra cá, né, tá igual um treco louco. É quando um frame, ele persiste na tela por um pouco mais de tempo do que ele deveria persistir. O ideal era que fosse uma linha reta ali, né. Assim, dá uma sensação de que tá um pouco agarrado, que ele tá travando um pouco. Mesmo estando numa Frame Rate, assim, bem estável, tem que ver que de vez em quando ele dá umas subidas. Bom, como a gente vai ver aqui fora da cidade, aí o bagulho já muda de jogo, né. Com o Ray Tracing desligado, cara, a gente tá partindo aqui pra 45 FPS, mais ou menos. E em certos casos eu já vi que passa dos 50. Então, pô, interessante porque com o Ray Tracing ligado, a gente perrengava ali nos 35, assim, mais ou menos. O que não é de longe o ideal, né. Então, pô, se a Capcom fosse esperta, na minha opinião, cara, ela poderia ter feito um patchzinho aqui pra ligar um modo de 40 FPS pra TV de 120 Hz. Né, feito isso, né, desligada o Ray Tracing, botava 40 Hz. Pô, perfeito, cara. Ia ficar ali numa performance que, pô, pra quem tem um display de 120 Hz, né. Ia ficar uma performance bem agradável se travasse também a Frame Rate a 40. Visto que, tipo assim, ele até sobe dos 40, mas ele também desce pra baixo dos 40 na cidade, né. Então, talvez, isso seria uma opção legal pra quem tivesse um monitor como uma opção, né. Seria sempre bacana ter opções pra gente poder jogar. Mas, mano, tendo jogado o jogo depois do patch, cara, a diferença é, assim, absurda. Eu acho que, tipo assim, você tem duas opções agora boas, né. Ou você... boa não, né, aceitável. Ou você trava o FPS a 30, liga o Ray Tracing, trava o FPS a 30 e se contente com 30 FPS travado. Ou você desliga o Ray Tracing e se lida com o frame time, né, do jogo, né. Tendo frame rates bem diferentes umas das outras. Mas, assim, por outro lado, você vai ter uma performance um pouco maior, né. A fluidez da imagem, assim, vai estar um pouco maior, apesar de que vai estar bem constante, né. Tem horas que vai descer pra 30 e tem horas que vai descer pra 40 e poucos. Mas, entre as opções que nós temos disponíveis hoje no console, é a opção que eu tô achando menos pior, assim, né. Um pouco mais agradável. Vamos esperar porque, como a Capcom falou, eles ainda vão fazer um patch de performance do jogo aqui. Pra melhorar realmente. Isso foi só uma... uma... uma gama de opções que eles queriam botar ali, né. Que eu já acho que é um pouco mais interessante. Mas vamos ver se depois, um pouco mais otimizado, a gente consegue ver uma performance melhor, mais agradável. Quem sabe chegando mais próximo dos 60 FPS com o Ray Tracing desligado. Às vezes eles botam uma resolução dinâmica um pouco mais agressiva, assim, ou alguma coisa assim pra, né, conseguir atingir. Se bem que o problema é a CPU, né. Não adianta mesmo dividir muito a resolução. Ou então a gente dever... E já tá vendo um modo 30 FPS já bem mais agradável. Então o modo 30 FPS, eu acho que pra quem quiser jogar, já tá numa... numa performance, assim, aceitável, assim. Mas e aí, rapaziada? Você testou o Dragon's Dogma depois do update? O que que você achou? Qual modo você tá preferindo jogar? Deixa aí nos comentários. Eu, particularmente, tô jogando aqui agora no modo com a frame rate destravada. Sem Ray Tracing. É o que eu preferia jogar. Porque, com exceção das cidades, né. Cidades dá uma queda muito bruta. Eu acho que a exploração tem sido bem melhor jogar aqui nesse modo. Mas, deixa aí nos comentários como é que tá sendo a sua preferência. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Ficando por aqui, valeu. Um abraço. Até mais. E fui!